Olá pessoal, quero compartilhar o texto aqui com vocês, que nós temos a nossa fé, acreditamos em Deus, isso é algo importante, não questionamos a fé de ninguém, mas eu gostaria de enfatizar neste vídeo, algo que eu acho muito importante, no tocante a Deus falar em sonho com as pessoas, você pode se perguntar, Deus fala em sonho? Com certeza eu posso lhe afirmar que sim, no passado Deus falou com vários personagens da Bíblia sagrada, eu posso aqui dar o exemplo de três pessoas que Deus falou com eles, Deus falou com vários, mas eu vou citar três, um deles José do Egito, Deus falou através de sonho, falou também com Daniel e falou também com Jacob e outros e outros, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus pode falar com você ou comigo através de sonhos, eu tenho uma experiência que eu já tive aviso na minha vida cotidiana de algo que iria acontecer e Deus me esclareceu tudinho o perigo que ia acontecer comigo, eu vi uma tragédia que aconteceria três dias antecipadamente, isso eu tenho experiência e outras e outras e outras vezes que Deus me deu livramento e me mostrou através de sonho. Eu tive assim um sonho bonito que eu quero compartilhar com vocês. Eu vivi num lugar bonito, essa noite eu vivi num lugar bonito, onde tinha muitas pessoas, muitas, muitas, e não era, não era num templo, numa construção, não era, era num lugar verdejante, num campo, e aí existia muitas vezes. Só que as pessoas estavam vestidas com uma dúvida, com aquelas vestimentas do passado, que o povo judeu usava e que muitos usavam até hoje aquelas vestidas, né, grandes. E eu estava no meio deles também andando por ali no meio dele, tinha um sentado na réu, com outro cantos no telefone. Foi quando eu me deparei com um personagem que estava assim na uma mesa e me dirigiu uma palavra. E aí eu estava com um paletório grande até o chão, aquela túmica, fez o branco e senta. E aí eu fiquei olhando aquela cena e ele me disse, me chamou pelo nome e disse assim, Sebastião, Sebastião, você vai ministrar a Santa Céu. Aí foi quando não houve nenhuma contestação naquele momento. E eu me dirigi àquele local, aonde estavam os sacerdotes, aonde estavam aquelas pessoas que estavam dirigindo a multidão, que estavam naquela réu. E aí eu peguei a Bíblia, me lembro muito bem, e eu fui, das o início dessa cerimônia, que era a Santa Céu. Eu peguei a Bíblia, abri e li. Eu li no livro, segundo escreveu Paulo, né, 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 até o 30, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partido disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento, é o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu comer, de memória de mim. Porque todas as vezes que eu comer, este pão e bebê de dez cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou bebê de dez cálice, do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma, deixe pão e beba dez cálice. Por quê? Porque comer e beber dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decenino o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e leite, muitos alegres novos. Então, eu quero compartilhar com você esta ceia que eu fui convocado para iniciar. Muito obrigado pela tua atenção e nos veremos em breve.